Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Norinho, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1680 de hoje, domingo 31 de julho de 2011, vamos às manchetes. Justiça, como ganhar direito à revisão da aposentadoria? Ela tem 65 anos. Na revista TV TVB, você vai saber a respeito da moda que mudou a praia, ou biquíni, e Carra Prata ilustra isso. No caderno, na sessão ataque de Udia, dupla genial, você vai saber a respeito de Thiago Neves e Ronaldinho Gaúcho, que marcaram os gols contra o Grêmio. Na revista TV TVB de Udia, Casal Pega Fogo. Você vai saber a respeito de Juliano Cazarré e da Débora Ellen, que fazem os personagens. Ismael, que é a respeito de Jair, e a perua Eunice, na novela incensável com a ação da Rede Globo, na novela das nove. Essas outras notícias de capa de Udia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxico. E o Jornal André Norinho começa agora. Essas outras notícias que você vai saber, vamos lá, é o Jornal André Norinho que já está lá, pra você. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Pinhadinha. Apostando na Mayu. O sujeito estava lendo tranquilamente seu jornal quando a mulher lhe dá uma frigideirada na cabeça. Que isso? Você está maluca? Reageu ele, foioso. Isso. É pelo bilhete que eu encontrei no bolso da sua calça, com o telefone de Natal de... Mayu. Mas querida, isso foi no dia em que eu fui à corrida de cavalos. Mayu é o nome do cavalo que eu apostei e este número é o valor total das apostas. A mulher ficou toda desconcertada e desdobrou-se em desculpas. Dias depois, ela estava completamente lendo seu jornal e pimba! Leva outra frigideirada na cabeça. Que foi agora, querida? Contestou ele. Os ainda voltam ao telefone! As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi! Jornal X, de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Justiça. Como ganhar direito à revisão da aposentadoria? Guia em si o segurado, como ficou de fora do listão que garante até 39,35% e atrasados de 11.500 reais em média a recorrer aos tribunais para também receber reajuste. Mesmo quem se aposentou pela regra proporcional tem chance. Letares na página 28 do dia. Na coluna informe do dia, de Fernando Molica, na página 8, prefeitura do Rio vai contratar mais de 3 mil enfermeiros, médicos e psicólogos. Na coluna do padre João Manzotti, na página 32, Deus permite que ocorram provações para aumentar nossa fé e confiança. Isso aí eu discordo um pouco. Sabe por quê? Porque a nossa fé já está completa. Na página 37 da coluna de Zimbio Gastarieto, todas as pessoas captam mensagens vindas de espíritos. Percebam ou não? É, nós somos espíritos mesmo, né? Só que espíritos encarnados, né? Ou encarnados. Na sessão ataque de um dia, dupla genial. Mengão bate o Grêmio por 2 a 0, gols de Thiago Neves e Ronaldinho. Em Minas, ele e o Loco, ou Loco Abril, marca. E Fogão vence o Cruzeiro, 1 a 0. Detalhes entre as páginas 44 e 47 do dia. Na sessão ataque. Aí, na sessão ataque, sorteio das eliminatórias. Ronaldo põe França no grupo da Espanha. Detalhes entre as páginas 50 e 52 do dia. Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, conheço os astros da Penha. Bairro que brilha na novela e na vida real. Eu, por exemplo, moro perto da Penha. Moro na Penha Circular. Hã? E moro na Rua Viçosa. Nas páginas 14 e 15, na sessão Rio de Janeiro, Bop tem equipe de Vale Tudo e cede a Campeonato Mundial. Nas páginas 22 e 23, na sessão Rio de Janeiro, Músicas Detetives ajudam a polícia a esclarecer crimes. Na revista TVTDB de O Dia, ela tem 65 anos. A moda que mudou a praia e o comportamento chega ao 65º aniversário. Repórter do Faustão, a estonteante Carla Prata, festeja os 65 anos do biquíni. Ainda na revista TVTDB, casal que pega fogo. O ex-presidial Ismael e a perua Eunice roubam a cena em insensato coração. Juliano Casarré e Débora Evelyn contam por que a dupla é quente. Ainda na revista TVTDB de O Dia, Ricardo Linhares. Autor diz, vilões serão punidos. Que casais tem um final feliz na novela? Alessandro Ambroso se diverte durante sessão de fotos. Modelo esteve na Zona Sul do Rio de Janeiro, na tarde de anteontem, sexta-feira, dia 29. Alessandro Ambroso se divertiu muito na tarde desta sexta-feira, na Praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A modelo internacional participou de um ensaio fotográfico realizado na areia. Inicialmente, a Topp tirou fotos de biquíni e camiseta, onde deitou na areia, ao lado de outro modelo. Depois, Alessandra trocou de roupa e subiu em cima de uma moto, seguindo um coco nas mãos. Muito animada, Alessandra deu muitas risadas durante a sessão de fotos. A Topp ficou mundialmente conhecida, depois que viu uma das Angels, forma que é chamada, ou forma que é chamada, chamado As Modelos da Griff Jangerie e Victoria's Secret. A Sessandra Ambroso é muito gata, viu? E ela já é casada e já é mãe, eu não sei se é casada, mas ela é comprometida. E já é mãe, inclusive, é. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Gisele Bintzen dupla sua, ou melhor, dupla sua personagem em desenho animado. Gisele e a equipe verde estreia dia 4 de setembro no canal fechado Cartoon Network. Gisele Bintzen viu o desenho animado. A modelo, isso é tema de um bloco especial do programa Movimento Cartoon, exibido no canal Pago Cartoon Network. A atração, denominada de Gisele e a equipe verde, vai ao ar em 4 de setembro, na início do ano. A série traz um time super garotas que trabalham juntas para combater crimes ambientais. Gisele, que dublou com a própria voz sua personagem, sempre foi apaixonada pela natureza. E há anos vem apoiando diversas causas socioambientais. Os três primeiros curtos dos desenhos serão exibidos dentro de um especial do Movimento Cartoon, que tem duas horas de doação, sendo exibido das 8h30 às 10h30 da manhã, no dia 4 de setembro. A partir do dia 11 de setembro, será exibido um episódio a cada domingo. Às 8h30 da manhã, com representação do bloco Go Power, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 6h da tarde. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição 1680 de hoje. Domingo 31 de julho de 2011, fica por aqui. Os perbeis para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençada, abençada. A cobertura hoje vai ficar contigo, hein? Assim é. Ah, papai. Tchau, tchau. Tchau, tchau.